Estou perdido nesse mundo misterioso Me sinto como um cão raivoso Açoitado pela vida sofrida Já não tenho nem mesmo um pé de uma cama Me chamo a fera humana Ilhada na selva da vida Minha vida parece um campo de guerra Não tenho paz nessa terra Nem luz para minha visão Meu caminho Por entre fogo cruzado Meu mundo é um campo minado Cada passo é uma explosão Minha vida parece um campo de guerra Não tenho paz nessa terra Nem luz para minha visão Eu caminho Por entre fogo cruzado Meu mundo é um campo minado Cada passo é uma explosão Foda, velho